Esta é a nossa culinária de hoje, a torta de legumes com atum. Uma delícia! Vamos começando por uma cebola de cabeça. Você pega uma cebola de cabeça média e corta. Não precisa ser assim, bem fininha, tá? Que você possa sentir. Uma abobrinha grande, com casca e tudo, você só vai mesmo tirar o miolinho dela, tá? Tira o miolo e tá tudo certo. Aqui. E vamos colocar uma latinha de ervilha, né? Todos que gostam. Então, você vai colocar uma latinha de milho verde. Isso aqui, gente, fica a teu critério, tá? Se você gosta ou não. Dois tomates, sem sementes. Eu não tirei a pelezinha. Sem sementes e cortado bem miudinho. 100 gramas, mais ou menos, de azeitonas, azeitonas fatiadas. Uma xícara, tipo chá, de óleo. Três ovos, ligeiramente batidos. Fica um colorido tão bonito. Isso. Vamos colocar tempero verde. Isso aqui é muito prático, viu? Coloca tudo. Dá uma boa misturada. Colocar um pouquinho de sal. Cuida com o sal se você colocar a azeitona, tá? Agora eu vou dar uma misturadinha isso aqui. Pra ficar... Bem... Integrar bem, né? Os legumes. Pra depois colocarmos um pouco de leite. E a farinha. Bom, misturei bem. Olha que lindo que fica. Bem misturadinho. Isso aqui é saudável também, né? Agora eu vou colocar um pouco de leite. E vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Colocando aos poucos. Dá uma torta grandinha. E deliciosa. Com essa minha jarra aqui, eu sei que vai três xícaras. Então, aqui sobrou uma xícara, mais ou menos. Agora, uma colher, tipo sopa, de fermento em pó. E a nossa torta já está pronta. Você viu só como é rápido? O que demora nessa receita é você cortar tudo, descascar ou cortar, coisa assim, né? A cenoura eu só dou uma rapadinha com a faca pra tirar aquela pelezinha. Porque a pelezinha dela é tão fina e que se ela for bonita, não precisa nem você tirar a pelezinha dela, né? Abobrinha eu não tiro. Eu estava esquecendo do meu atum, gente. Tá? Atum natural. Eu tirei a água. Esse atum é todo de bom. Ele é bem perfumadinho. Delícia. Não precisa mexer muito assim pra ele esfarelar bem. Deixa ele meio grosseiramente assim pra você sentir na hora que você for comer, tá? Parece maionese. Então, o que é que vai acontecer agora? Nós temos a nossa forma. Eu gosto de untar a forma assim, com farinha de milho. Por quê? Não gruda as coisas. Eu tenho pavor quando a receita, ela pega no fundo, né? É bom sempre deixar da maçadinha, né? E depois está tudo certo. Então, agora, nós vamos colocar na nossa forma. Forma mais ou menos 35 centímetros, né? De diâmetro. Aqui está. Olha só que graça. Linda. Agora, é forno. Então, vamos lá. Música Música Agora nós vamos experimentar, é a torta que eu fiz. É a torta de legumes com atum. Gente, esta torta, ela não fica sequinha, ela fica úmida. Por quê? Porque temos o tomate e também temos a ervilha, mas ela fica um espetáculo. Muito bom mesmo. Eu aqui já colocaria uma pimentinha, né? Bem gostosa. Hum! Muito bom! Esta é a nossa culinária no dia de hoje. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri